Salve, salve torcida tricolorida, hoje é o dia da ressaca. O touro do sertão ontem decepcionou a torcida tricolorida, o time mostrou os mesmos eros de jogos anteriores no segundo tempo o time apagou novamente com jogadores cansado e sem força. A diretoria da SAF do Fluminense deu total suporte à equipe com viagem feita de avião até a cidade de Porto Seguro, ficaram hospedado em um excelente hotel, mas o time não suportou a força de vontade do time do Porto, e acabou perdendo. Paulo Foyane teve uma semana inteira para treinar, mas em campo o time demonstrou desentrosamento nervosismo sem garra e cansado. Dias atrás o Fluminense trocou seu preparador físico Moacir Alves, o trouxe Altamir junto Júnior, mas nada mudou e os jogadores continuam caindo de produção no segundo tempo. Chegou a hora do Paulo Foyane mostrar sua competência no comando do time e ganhar a vaga na elite do futebol baiano em 2025. É hora superar a técnica e colocar garra e dedicação em campo.